E olha, um homem chegou bêbado em casa e espancou a própria mulher. Ele teria usado um facão durante as agressões. É mais um caso de violência doméstica que você acompanha agora na tela do Balanço. A mulher estava com um filho em casa quando as agressões começaram no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Vítima e autor tem 28 anos, estavam juntos há 3 anos. E são pais de um bebê de apenas 9 meses. O filho acompanhou tudo o que aconteceu. A mulher contou para os guardas civis metropolitanos que o marido teria chegado embriagado, bêbado em casa. E a partir daí, uma crise de ciúmes. O que teria sido o motivo pelo qual as ameaças e agressões começaram, usando pelo menos 3 tipos de facas. Além de bater nela com as mãos, ele usou um facão também. Deu umas facãozadas nela. A gente fala de pranchadas, né? E também usou uma faca. Ele quebrou os móveis da casa, furou a parede, causando nela também, além da agressão física, a tortura psicológica. Essa mulher só foi salva porque uma vizinha escutou os gritos de socorro. Uma vizinha da vítima chamou os meios para atender essa ocorrência e que a vizinha estava sendo agredida. O agressor, que já tem registro na polícia por furto e porte legal de arma de fogo, deve ficar preso pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, previsto na Lei Maria da Penha. Qualquer situação que a sociedade verificar e quiser fazer a denúncia ou comunicar, pode estar comunicando através do número 153. O que é isso?